Olá pessoal, bem-vindos a mais um Sete Talks, hoje com um convidado especial que é, eu vou copiar o sobrenome Marlon Kaufman, tudo bem Marlon? Tudo bem, não se preocupe aqui, não és o único que precisa de uma cola para lembrar do sobrenome porque são muitas consoantes para poucas vogais. Cara, e eu tentando lembrar o sobrenome, errei o nome, cortou, ficou para trás. Mas também, quantos Marlon você conhece? São poucos, não é? São poucos, tem o Marlon Brando, que ele é muito famoso. Sabe o que é mais engraçado? Eu não conheço nenhum Marlon que termine com M no final, todos terminam com N, mas a maioria das pessoas que vai escrever meu nome sem ler antes escreve com M no final, eu não entendo o motivo. Mas está certo ou está errado? Nome não tem certo ou errado, é como está registrado, mas o meu é como todos os outros, com N no final. É porque tem tanto M no seu nome ali no Kaufman. Ah, pode ser isso. Pode ser, não é? Tem um M e depois dois Ns, pode ser. Legal. O Marlon está com a gente aqui, ele é presidente? Presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da UAB de Balneário Camboriú. E ele veio falar um pouco para a gente sobre esse mercado digital, sobre a digitalização das coisas, sobre um pouco de lei, enfim. Veio bater um papo legal e a gente perdeu o começo do podcast. É verdade. E a gente vai refazer agora um pedacinho, mas eu queria, acho que foi, a gente parou numa pergunta muito importante, que é, assinatura de documentos digitais, é válido ou não é válido? Essa pergunta é, talvez seja assim a grande chave e talvez seja a corrida do ouro da celebração de negócios jurídicos. Quando eu digo negócios jurídicos, eu não estou falando negócios feitos entre advogados, é entre as partes que têm a validade jurídica. E para que o negócio tenha validade, você tem que ter certeza de que a pessoa, ela teve a intenção de fazer aquele negócio, que ela entendeu o que ela estava decidindo, que ela concordou com aquilo, porque daí o combinado não sai caro. Então, para isso, a gente normalmente faz um contrato escrito. Quanto mais caro for, quanto mais complicado for, mais importante é ter um contrato. O ideal é que tudo tivesse um contrato? É, mas tem coisas para as quais não se faz. Mas, e aí com esse mundo que a gente tem hoje, que ninguém mais tem impressora em casa, muitos escritórios não têm mais impressora, como é que as pessoas estão fazendo para assinar os seus contratos? E aí entra a certificação das assinaturas. Então, tem uma medida provisória de 2001, que ela instituiu a infraestrutura de chaves públicas, o ICP Brasil. Então, esse aí é o máximo, é o santo grau das assinaturas. É o que é o mais importante para uma assinatura digital, seria ter essa certificação, que é aquele certificado digital que se faz no CDL, na Associação Comercial do Município e tal. Esse é o mais importante deles. Se você fizer com ele, você está tranquilo, está tudo certo. Agora, você não tem esse certificado digital. Ah, eu contratei uma plataforma para fazer uma assinatura tipo Zorro Sign. Eu contratei o Zorro. Aí, o que você precisa? Você precisa de duas coisas. Também tem medida provisória que foi convertida em lei falando sobre isso. E você precisa de duas coisas. A primeira delas, você precisa ter previsão contratual, dizendo que pode ser assinado através de um meio alternativo digital de assinatura. E no contrato, precisa prever. Não é que precisa, mas é bom que preveja. Eu sempre recomendo que preveja. Qual é o meio de autenticação? Então, por exemplo, a autenticação vai por e-mail. Então, você coloca qual é o e-mail que vai autenticar. Se é por WhatsApp, é por número tal, a pessoa que vai assinar e tal. E aí, essa plataforma vai ter um rastro dessa assinatura. Então, você pode fazer isso com o Zorro Sign. O Zorro Sign vai te pedir se é uma foto, se é que você acesse o teu e-mail, que você coloque um código que você receber no celular. Mas, se aquilo estiver previsto no contrato e tem como rastrear, tudo certo. Ela vai valer. Eu preciso ter testemunha? Não preciso ter testemunha? Essa é uma boa pergunta também. O que eu posso te dizer é assim. Se o teu contrato foi assinado fisicamente e você não tem um agente notarial reconhecendo a tua firma, eu sempre digo, tenha testemunhas. Porque o cara pode fazer uma assinatura diferente da dele, pode acontecer um monte de coisa. Agora, se for um ICP Brasil, eu vou te dizer que você não precisa de testemunha. E se for um meio como esse, também não. Por que eu digo eu vou te dizer? Porque pode ser que tenha algum agente burocrático, alguém que esteja exigindo aquelas assinaturas que precise de uma testemunha, que requeira uma testemunha. Então, sei lá, um edital de um concurso público, de um concurso, não, desculpe, de uma licitação, precisa que, sei lá, tenha testemunha e precisa de testemunha. Mas, via de regra, você quer provar para um juiz que as duas partes assinaram aquele contrato, aquele contrato, ele tem a rastreabilidade, ele tem a cláusula dizendo que pode ser feito por aquele meio, provavelmente, para não dizer com certeza, o juiz vai entender que aquele contrato é válido, está tudo certo. Legal. E até onde eu posso contratar algo? É muito comum, né? Acho que a pandemia, antes da pandemia já existia, né? Contratar serviços de fora, né? Para o advogado é comum. Assinar um contrato de alguém que está do outro lado do mundo. Até onde se tornou comum? E aí a pergunta é, até onde é válido um contrato desse? Que tipo de transação eu posso fazer com uma assinatura de um contrato digital? Tá. Essa pergunta é bem, ela é bem longa e complexa a resposta dela e eu vou tentar te responder sem precisar falar, depende, mas depende. Então, primeiro, o que é que está sendo contratado? Você está comprando um carro, uma casa? Você vai ter que passar por um tabelionato. Aí vai depender do que o tabelionato está te exigindo. O tabelionato está te exigindo que você vá até um, a pessoa que está fora do Brasil vá até um consulado para autenticar a assinatura lá e para você mandar por carta? Ou ela está te exigindo que você tenha um certificado digital ICP Brasil? O que ele te exige? Porque quem tem a fé pública é o tabelião, não é você. Então, o tabelião, ele vai estabelecer o que para ele é suficiente para provar que tal pessoa assinou tal coisa, entendeu? Isso pode variar de tabelião por tabelião. Até onde eu sei sim, tá? Eu sei que, por exemplo, o tabelionato de Porto Belo, ele já é bem mais avançado nisso. Então, ali tem uma tabelião, uma agente notarial que já está muito avançada com relação ao pensamento disso, está bem numa vanguarda. Então, ela aceita coisas que eu já vi outros tabeliões não aceitarem, falarem, por exemplo, essa diferença de uma assinatura com certificado digital e outra de uma autenticação, desculpe, de um reconhecimento de firma num consulado. Agora, isso a gente está falando para comprar um carro, comprar uma casa. Agora, você vai contratar um serviço, cara, é a mesma coisa que você faria se o cara estivesse do outro lado da rua, mas que você não vai fazer com uma assinatura física. Você vai usar, você pode colocar uma cláusula que preveja um meio alternativo de reconhecimento de assinatura, e aí você usa esse meio e está tudo certo. Eu vou fazer uma pergunta que talvez não seja da tua área, mas é uma dúvida. O LGPD, ele é uma ação jurídica? É uma lei. É uma lei. É, se chama Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela está ligada à tecnologia? Sim, completamente. Completamente. Sim, ligada à tecnologia no que a gente diz respeito ao Web 2, não ao Web 3. Então, o Web 3, estamos falando de blockchain, a LGPD, ela não tem nem como chegar até ali, ela está totalmente preocupada com o Web 2, ou seja, ela está preocupada com o Big Techs. Não só com o Big Techs, mas é o grande, o núcleo da proteção de dados que a LGPD quer oferecer para o usuário é contra as Big Techs. Você pensa o seguinte, você entra numa, se inscreve num Facebook da vida, estou dando nomes agora aos bois, né? Você se inscreve numa rede social da vida, num buscador... Não tem problema, pode falar num e-mail. Todo mundo aí. Pode cagoetar geral. É, não, eu não estou nem cagoetando, eu estou dizendo o seguinte, você vai fazer isso, esses serviços são gratuitos, você não paga nada por eles, você não assina, você não assina nenhum contrato, mas você aceita os termos de uso. Sim. Você já deve ter lido todos os termos de uso que você aceitou, né? Nunca. Está brincando. Todo mundo, você que está em casa, você deve ler todos os termos de uso que você clica em OK. Política de Cookies, você deve também assinar, com certeza você faz isso. Aceitar, entrar no site, aceitar. Ler, né? E você lê, advogado lê? Não. Não lê também, né? Também não. Só para os meus clientes, sim, mas para mim eu não leio. Você produz os termos, né? Exato. E eles são bem padrão, mas a questão é a seguinte, você não está pagando nada por aquilo, e você tem os seus dados armazenados ali, dados que têm gigabytes, estamos falando de vídeos armazenados, vídeo é grande para caramba. Eles estão armazenados em servidores. Esses servidores têm custo, têm custo de energia, têm custo de logística, têm custo de armazenagem e tal. Quem é que paga por isso? Aí tem uma máxima dentro da proteção de dados que fala que quando o serviço ou quando o produto é gratuito, quando é gratuito, o produto é você. O produto são os teus dados. É isso aí. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é eles têm à disposição a negociação de todo o nosso histórico, de todo o nosso histórico de busca, de preferências, de interações. E aí nós somos alvos fáceis da semana 100% gratuita, 100% online, 100% digital, não sei o quê. Arrasta para cima. E por aí vai. Então, a LGPD vem principalmente para nos proteger disso. Mas é claro que não somente disso. Ela protege os dados pessoais com um nível de proteção e com um nível muito maior os dados pessoais sensíveis, que dizem respeito à etnia, condição de saúde, preferências, orientação sexual, esse tipo de coisa. Então, a LGPD é uma lei com o objetivo de proteger a tua intimidade e os teus dados de pessoas mal intencionadas, de fraudes, de empresas mal intencionadas, ou não necessariamente mal intencionadas, mas que queiram comercializar, negociar os teus dados e tal. Ela tenta colocar para o usuário um pouco do poder que ele tinha perdido nessa nova era digital. Existe multa para as empresas? Hoje é obrigatório, né? Sim. E eu preciso ter alguém responsável interno na empresa? Tem que ter. Você tem que ter... A última vez que eu li a LGPD inteira já faz mais de um ano. Então, assim, eu não vou poder te falar artigos inteiros, porque agora é basicamente replicar as consultorias que eu dou. eu não preciso estudar a lei de novo, porque ela não mudou nesse último ano. Mas, assim, existe, sim. Você tem... Hoje já tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você tem uma obrigação de ter um agente de proteção de dados, dependendo do tamanho da empresa. Você tem a obrigação de coletar dos clientes, dos usuários, o consentimento deles para fazer o tratamento de dados. E você tem que indicar qual é a finalidade deles. e você tem que dar para o usuário a chance, o direito de, caso questionado, você dizer os dados deles que vocês estão tratando e, se ele quiser tirar os dados de você, ele pode tirar. Sob pena, eventualmente, de você parar de prestar o serviço, enfim, de parar de atendê-lo. Salvo quando você precisa daqueles dados por imposição legal. Então, aí você não precisa de consentimento se a lei te obriga a tratar determinados dados. Então, não precisa pegar também consentimento de tudo. Mas, sim, e se as empresas elas não tiverem elas não tiverem em consonância com a LGPD, elas podem ser multadas, sim. As multas, elas podem chegar a patamares milionários, mas tem coisas piores que podem acontecer. A multa não é o pior que pode acontecer. A empresa, ela pode perder determinadas licenças, direitos de operar durante meses, enfim, tem coisas que podem acontecer que podem ser piores até do que a multa. É muito comum na... Hoje, o carro, o chefe da CRM7 é a implantação de CRM, né? E aí, tem quase metade das empresas do Brasil não tem um CRM. Meu Deus. E onde que elas estão com esses dados? Em planilha de Excel, em WhatsApp, do próprio vendedor, do próprio... E se o vendedor precisa passar para o financeiro, ele entrega para o financeiro. Então, às vezes, o sistema de CRM, ele já é um primeiro passo para se proteger com relação a isso, né? Demais, porque uma das imposições da LGPD, e você tem um prazo curto, eu não lembro, acho que são duas semanas, o mínimo, assim, duas semanas ou 30 dias. Mas, se a autoridade te pedir os dados, você tem que dar. Se você não der, você está sujeito à multa e você tem prazo para aquilo. Agora, você imagina você ter que juntar dado no WhatsApp do fulano, no e-mail do Cicrano, no documento do Beltrano, na pasta física. Que já saiu esse funcionário? Nossa, é. É muito perigoso. Existe uma fiscalização ou é por denúncia? Como que está hoje esse... É para ter os dois, tá? Mas, ainda... Ainda é muito novo para eu te dizer, assim, com tranquilidade de qual é o meio que está acontecendo. A própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão federal que foi criado faz pouco tempo. Então, eles estão... Acho que está todo mundo meio que sentindo ainda o território. ainda está todo mundo meio que sentindo a temperatura da água e tal. Mas, eu tenho certeza que vai acontecer, já deve acontecer, aliás, em duas frentes. Uma é de uma fiscalização de cima para baixo e outra é uma denúncia de um usuário que teve os seus direitos violados, seus dados violados, enfim, e que denunciou. Ambos podem acontecer. Pessoal, se não tem CRM, corre atrás do CRM para se proteger. É. É um grande risco. Como você enxerga o início? Eu estou totalmente offline. Eu ainda sou... Eu sou alguém que está querendo entrar no digital, tem um termo, que é o advogado digital, ele é um... O advogado 4.0, sei lá. 4.0. Eu estava vendo alguma coisa, tinha uns termos que traziam isso, mas eu não sei por onde começar. Eu tenho a minha agenda, eu ainda tenho toda a produção da minha agenda no caderno, eu ainda estou no Word, fazendo, redigindo meus contratos, enfim, eu estou partindo do zero. Essa tua pergunta, eu tentei responder no passado, eu comecei a responder no passado e esse ano eu tive que segurar um pouco essa produção porque não dá para abraçar o mundo, mas ano passado eu comecei uma startup e ela está lá, você pode procurar softwarelegal.tech, como se lê em inglês, tech é TCH, software legal é do jeito que se lê. O meu objetivo era, ainda é, mas está em hiato ouvir as empresas de tecnologia voltadas para o direito, que a gente chama de legal techs, para eles apresentarem o seu produto. Esse é o nome que eu queria lembrar. Legal tech, é, usar uma legal tech, com o objetivo de entender o que esse produto faz, saber se esse produto se aplica para si ou não. Por quê? hoje a gente tem, como eu falei, acho que um milhão e meio de advogados no Brasil. A gente deve ter pelo menos umas 600 legal techs no Brasil, talvez mais de mil, mas eu sei que catalogadas tem mais de 500, catalogadas já formalizadas com inscrição na B2L, que é a Associação Brasileira de Legal Techs e Legal Techs e tal. E o negócio é que é muito difícil você conhecer tudo. Então, no final das contas, esses softwares jurídicos, esses serviços jurídicos, eles acabam sendo muito restritos para as grandes bancas, as grandes corporações de advogados, que aqui no Sul a gente nem tem tantas, acabam ficando mais para o Sudeste, Brasília, enfim, não que a gente não tem aqui, a gente tem. Mas, porque são serviços que custam muito caro, demora muito, até eles têm essa dor que o custo de aquisição de cliente é muito alto porque eles precisam pegar, dar gratuidade do serviço durante uma semana, duas, deixar o usuário colocar todos os seus dados naquela base de dados, deixar ele passear por aquilo ali para depois falar o preço, às vezes o preço é 2, 3, 4, 5, 6 mil reais por mês, aí descobre que o usuário não consegue pagar e tal. Então, acaba ficando restrito. Para grandes escritórios. Para grandes escritórios, exato. Então, o que eu posso dizer hoje, se fosse ano passado, até diria, não, se inscreve no canal do Software Legal que toda semana você vai ter, só que eu não estou fazendo toda semana esse conteúdo porque o cara pode, através de um vídeo no YouTube, ele ver, pô, gostei disso aqui, isso aqui faz isso, pô, isso é bom para mim, legal, tá, eu vou entrar em contato com essa empresa. Pô, o custo é bom, tá bacana. Não tem como, eu não tenho como te oferecer isso hoje, mas o que eu posso dizer é assim, aquilo que você pensar que existe um problema, uma dificuldade, provavelmente já existe uma solução. e aí a minha primeira sugestão é procura no Google software para advogado fazer tal coisa, provavelmente você vai achar uma meia dúzia e aí não tem jeito, vai ter que garimpar, vai ter que ir atrás e tal e ver, a não ser que você tenha o que a Azor faz, né, que já tem ali um conjunto de soluções, eu estou fazendo jabá para vocês. às vezes você tem um conjunto de soluções que já está pronta ali e você consegue começar a trabalhar através delas. Gestão de processos, para quem trabalha muito com contencioso, gestão de processos é muito importante, você ter uma boa plataforma de gestão de processos é super importante porque já vai ter gestão de agenda também, importantíssimo. Ah, não tenho grana para pagar isso, não tenho como fazer isso e tal, o mínimo que você vai fazer, pelo amor de Deus, é uma agenda virtual do Google, do Calendly, de alguma outra plataforma, do Zorro Meio, do Zorro Meio, em que você vai colocar e aí é um prazo que você precisa cumprir, você precisa do teu cliente para tal coisa, é uma audiência que tem que marcar, você vai colocar o e-mail do teu cliente também para que ele também seja lembrado ali, você não precisa ficar só você lembrando ele, claro que é legal esse contato, é bacana, é muito legal, você pegar uma semana antes, três dias antes, você fala com o teu cliente, ó, lembra que a gente tem aquela audiência, vamos fazer assim, mas tão ou mais legal do que isso é o cara receber automaticamente sem você precisar se lembrar e aquele mesmo lembrete de vir para você também é que você também não é super humano, você também precisa lembrar. A gente está falando de tempo, se eu tenho tempo sobrando, é legal, mas dificilmente alguém tem tempo sobrando, e automatizar de forma simples, é gratuito, você desenvolver uma agenda online que faça o invite para o seu convidado. É importantíssimo. de fato, é uma automação que ela impede erros, né, de esquecimento de data e de comunicação e economiza tempo também. Demais. Toda semana eu agradeço a Deus por ter lembrado de colocar na minha agenda virtual o compromisso ali, não, é super importante. Legal, se você ainda não tem uma agenda virtual, comenta aqui no podcast que a gente envia para você fazer um tutorial, o sistema e como você vai fazer essa gestão dessa agenda. Eu tenho orgulho de estar na CRM7 e orgulho também de fazer parte do ecossistema Zorro, porque um dos objetivos é democratizar a tecnologia. Então, para todo mundo que está começando, eu tenho uma solução gratuita. Por exemplo, gestão de contratos. A gente estava falando um pouco antes, né? Gestão de contratos para pequenos escritórios, até três advogados, gratuito. Assinatura digital, gratuito. Gestão de e-mail, com calendário, também gratuito. Então, eu consigo ajudar bastante. Talvez eu faça uma parceria de a gente gerar alguns conteúdos. É, o software legal precisa tirar um pouquinho das teias de aranha ali e, de repente, dar para reativar falando sobre isso, porque isso até para mim interessa. O meu escritório hoje é um escritório, é uma... A gente chama de uma boutique artesanal. Então, você sabe que vai ser alguém que tem o nome na porta que vai atender o cliente, né? Então, a gente trabalha com clientes de um perfil aí mais qualificado, vamos dizer assim, né? Então, nós somos em poucos advogados, né? E não é... e para nós seria suficiente, por exemplo, essa... É bem interessante. Sim, é... E aí, está acessível, está disponível, está sem custo. O custo não é nem onde eu queria chegar, né? Na verdade, eu queria chegar na oportunidade de acessar a tecnologia, mas não tem a orientação, é o seu canal, né? É o seu... Esse é o foco, desculpa, eu te cortei, mas eu gosto de usar essa palavra, a palavra evangelização. É... A gente ainda precisa evangelizar os advogados para passarem do analógico para o digital, para conhecerem as soluções, conhecerem as ferramentas, saberem o que tem disponível, o que tem de situações aí que estão à disposição. Hoje, eu resolvi uma... Eu fechei um acordo num processo por... Acho que não deu... Deu 20% do valor que a outra parte queria, porque eu descobri através de uma plataforma digital que esse cara, ele já teve outras ações e que ele perdeu. Não eram ações iguais, então, eu não tinha como simplesmente falar, ele vai perder comigo também, porque no nosso caso era um caso bem mais preocupante, mas eu sabia que a pretensão dele já não estava lá em cima, sabe? Então, isso é algo completamente... É algo assim que é completamente revolucionário você ter acesso a essas informações, você saber o que está acontecendo e quais são as demandas dos outros e tal, isso te coloca num nível completamente diferente do jogo, sabe? Mais uma vez, economizar tempo e ser mais assertivo, né? E eu fui evangelizado sobre essa plataforma numa palestra que eu fui em São Paulo o ano passado, na verdade, não foi uma palestra, foi uma feira de Legal Techs, da Startse, e lá, em uma das palestras, foi até o fundador da B2L, ele falou dessa plataforma, na hora eu baixei ela, eu falei, caramba, olha isso aqui, eu pirei com aquela plataforma e a partir dali eu comecei a usá-la e tal, então é uma plataforma que eu só vou divulgar se me pagarem para divulgar, primeiro porque ela é uma vantagem competitiva para mim e segundo porque é o tipo de coisa que eu não faço mais de graça, mas o que eu quero dizer é que existe no mercado tanta solução que a gente pensa que não existe, que não pode, que não dá e tudo o que o empresário, o desenvolvedor quer é que a gente conheça, é que a gente saiba, né? Então precisa ter esses facilitadores para isso. Facilitador, para aproveitar, inteligência artificial, chat EPT, como que você está usando ou como que o mercado está usando isso? Tá, tem, claro, desde o final do ano retrasado, início do ano passado, isso virou assim o tema do momento, eu brinco que em 2022 o tema foi metaverso, 2023 foi inteligência artificial e agora 2024 é catástrofe, né? A gente só tem catástrofe, infelizmente, esse ano, mas, aliás, os nossos sentimentos e quem puder fazer a sua parte e doar para as inúmeras aí caridades que tem com relação às enchentes do Rio Grande do Sul, por favor, faça, né? A UAB fez ontem um projeto maravilhoso aí, eu sei que você também está envolvido em outras coisas. A gente está trabalhando em alguma coisa, mas é nosso vizinho, Rio Grande do Sul é o vizinho, a gente tem muita gente mobilizada aqui, balneário, aqui na região o grupo de surfistas com jet ski foram para lá para ficar dois dias e já estão uma semana e não conseguem voltar porque a demanda não baixa, né? O condomínio aeronáutico ali de Porto Belo mandando avião direto para lá com mantimento, meu irmão mandou o avião dele com... A clínica do meu irmão tem um avião, né? Ele mandou o avião lá com sei lá quantas marmitas prontas já de comida pronta e tal, enfim, cada um está ajudando como pode, né? É bem legal isso. Incrível. E parabéns Brasil, que solidariedade, né? Uma movimentação incrível. Incrível. Mas enfim, você estava perguntando da inteligência artificial. Eu tenho a impressão de que o hype ele reduziu um pouco, tá? Ele não acabou, óbvio. Ele vai se remodelando. Mas aquele primeiro hype da pessoa achar que ela é obrigada a usar, senão ela vai ficar completamente para trás, eu acho que ele deu uma arrefecida. Perdeu o emprego, né? Todo mundo achava que ia perder o emprego. É, não. E possivelmente em algum momento vai. Mas o que se pensava era que estava batendo na porta ano passado já. E assim, só que ao mesmo tempo que vão vindo as ferramentas, você vai aprendendo a reconhecer o furto do trabalho delas. Óbvio que o GPT-4 é muito diferente do GPT-3, então é muito mais difícil de você reconhecer, tem muito mais qualidades. Mas eu posso te dizer o seguinte, tem muita gente que atua na área que eu atuo para quem esse tipo de ferramenta não está indispensável nesse momento. Já pareceu estar, mas chega um momento que você fala assim, ah, tá, ah, é isso que ele faz. Não, eu faço melhor ainda do que ele. Então, para aquilo que... O principal é a otimização de tempo. Para a otimização de tempo é legal para caramba. Para frasear, resumir, isso é muito bacana. Para criar tópicos é muito legal. Para produzir o conteúdo tem que tomar um pouco de cuidado. Ele ainda alucina bastante, né? A alucinação é inventar coisas como se fossem verdadeiras, mas que na verdade não são inventar jurisprudência e tal e por aí vai. E pode até confundir o advogado, né? Ele olha aquilo ali como sendo verdade. O tempo todo? Não, isso acontece já. É verdade, verdade, verdade. Uma verdade que não é verdade. Sim. E vai dando um cheque, né? Acaba induzindo ao erro. Perigosíssimo. Eu já tive que algumas vezes corrigir o meu bot, corrigi-lo, falar, cara, isso aqui não é verdade. E ele pede desculpa. É muito engraçado. Ah, me desculpa pelo erro. Tá bom. Agora, a utilização da API do GPT, do OpenAI, né? É incrível como você consegue educar ele. Eu tenho um projeto, é meu pessoal, né? Que eu estou fazendo um clone meu com o OpenAI. Então, eu tenho um deck. Nesse deck, eu vou colocando as minhas preferências, como eu pensei, coloco meus sentimentos, coloco o que eu aprendi, o que eu gostaria de ter aprendido, mas que se torna ali como eu gostaria de me expressar, tom de voz, gírias, jargões, enfim. E eu estou construindo uma máquina minha. Então, às vezes, eu converso comigo mesmo para testar a minha resposta ou, às vezes, eu tenho uma ideia e coloco ali, com base em todo o conhecimento que eu tenho aplicado, que tipo de ação eu faria a partir dali, né? Então, ele me ajuda a montar plano de negócio, me ajuda a desenvolver produto, me ajuda a criar marcas, enfim, ele está ali para me ajudar. Em algum momento, eu posso disponibilizar ele como um chat para o colaborador, para cliente, para alguém que queira perguntar direto para mim, eu me pergunto ali, ele responde. Estou testando, já faz um ano já que eu estou trabalhando nele. Está ficando interessante. Tem uma série de advogados chamada Suits que eles criaram uma assistente pessoal baseada na personalidade da secretária do escritório, porque é uma secretária muito boa, a dona. E isso me lembrou muito, assim, já tiveram essa ideia. Mas, isso que você está fazendo é muito legal, me dá muito medo com relação ao que pode ser feito em termos de golpes utilizando o teu perfil, mas é maravilhoso. Eu lembrei, enquanto você falava, tem uma startup daqui de Balneário chamada Briefing Jurídico. Eles têm, quer dizer, eu não sei se esse é o nome da startup ou se esse é o nome de uma ferramenta que eles desenvolveram, mas que eles fazem a, o nome já é bem sugestivo, eles fazem o briefing jurídico. Então, assim, isso é muito comum para quem trabalha com contencioso de massa, tem aquelas landing pages e tal. Então, o cara, às vezes, ele fez um vídeo que bombou aí no Instagram falando sobre multa de trânsito, que tal coisa não deveria ser multado, mas está saindo muita multa, mas não deveria por causa disso. E aí, quer saber mais, entra em contato. Esse quer saber mais, entra em contato, é meio que a OAB não deixa, então tem que verificar como é que foi feito, mas vamos supor que... Ah, é? Não pode fazer... A publicidade de advogados na internet, ela é bem complicada. Aliás, fora da internet é mais complicada ainda, mas tem algumas coisas que dá e outras que não dá. Mas vamos fingir que dá para fazer isso. E tem muita gente que faz. E essa pessoa, ela pode vincular um chatbot da briefing jurídico e esse cara, então o usuário, ele vai entrar em contato com... Ah, quer saber mais e tal. E o usuário vai falar com o chatbot ali e o chatbot, tá, mas o que aconteceu? Ele vai dizer, ah, e você tem algum documento para ele e tal. E ele vai interagir como se fosse um estagiário pedindo para o cara mais informações sobre o processo, a situação que essa pessoa está passando e essa pessoa, ela vai... Ela vai dizendo, vai respondendo e vai dando mais informações e ele vai pedindo mais documentos, o cara vai passando e tal. Então, chega um momento que essa inteligência artificial vai mandar pela plataforma, por e-mail, enfim, vai mandar para o advogado que contratou essa plataforma, já vai mandar o assunto todo brifado. Ó, tem o cliente e tal, esses aqui são os documentos deles, os dados deles, o problema que ele narrou é esse aqui, pelos meus dados, é provável que a solução jurídica seja essa, mas aí fica aberto para o advogado fazer, dependendo do caso, ele já tem modelos de petições e tal, mas o fato disso vir brifado para ti já é uma triagem, é sensacional, é uma ferramenta bem interessante. É um processo de qualificação, o interesse, se ele está quente ou não está, ele qualificou, não qualificou. Sim, é maravilhoso. Para quem faz contencioso, contencioso, não exatamente de massa, mas um contencioso volumoso, contencioso é processo judicial, e contencioso de massa é quando o cara, por exemplo, é um advogado de um banco pensa na Oi antes de entrar em recuperação judicial, tinha um milhão de ações distribuídas contra a Oi, todas elas eram iguais, e aí o cara que fazia a defesa daquilo ali era Ctrl-C e Ctrl-V, isso é um contencioso de massa mesmo, tradicional, mas existe um contencioso que não é exatamente de massa, mas que ele é um contencioso de volume, que é o cara que, por exemplo, ele tem várias ações contra o INSS para aposentar pessoas, claro, cada pessoa vai ter uma situação diferente, um motivo diferente para a aposentadoria, datas diferentes e tal, e esse cara vai recebendo esses clientes e vai tendo que montar ali o prospecto deles, então, para esse tipo de serviço, o RIF jurídico serve muito bem, assim, e aí eu lembrei, porque esse perfil, ele é a API da OpenAI, só que foi formatada para trabalhar como se fosse uma mistura de paralegal com secretário jurídico, com estagiário jurídico, assim, é bem interessante. A gente tem várias aplicações já com inteligência artificial e ela tem feito um bom trabalho, porque a ideia não é tirar, perder o emprego, a ideia é que as pessoas possam fazer coisas mais inteligentes, de forma mais rápida e com um melhor resultado, com melhor performance, então, por exemplo, quando você coloca um e-mail, você recebe um e-mail e a inteligência artificial que hoje a gente tem na Zorro, faz um resumo do e-mail. Sensacional. Às vezes, você tem dez e-mails, uma lista de dez e-mails e você precisa resumir o que foi dito ali, não vou ler um por um, ele resume em um parágrafo todo o conteúdo. Legal. Ou mesmo o chat, fazendo o filtro. Olá, tudo bem? Quer falar com quem? Então, você já vai armazenando essas informações dentro do ambiente que está seguro pelo sistema. Então, você se garante de LGPD, você não tem perigo do funcionário faltar, não tem perigo de ter que treinar um roteiro de conversa. Sim. E essa pessoa fica em atividades que são mais inteligentes e que possam performar mais. Acho que a gente tem mais alguns minutinhos. Cara, eu queria deixar... Eu teria muita coisa para falar. Hoje, acho que o jurídico dentro de uma empresa ou dentro da vida é o que dá mais medo para mim. Sim. Eu acho que para muito empresário, porque pouco a gente conhece dessa área. a linguagem é muito difícil, o acesso é muito difícil. Culpa nossa. É. E é bom. Isso é uma segurança da profissão de vocês. Não vão deixar que o sobrinho faça o trabalho. É, coisa que a publicidade, por exemplo, sofre com isso. mas é um bicho de sete cabeças. É um serviço caro. Esse tipo de acesso a documentos jurídicos através de plataformas pode ajudar, mas também pode ser um tiro no pé. É a mesma coisa do chat. Se eu não sei se a lei é verdade ou não, eu uso como verdade, é um tiro no pé. É, exato. Porque, assim, formas de automação de conteúdo jurídico, elas já existem. Pô, quem nunca usou aqui em Balneário, que é uma cidade totalmente voltada para... Aliás, Balneário, Camboriú, Itapema, Itajai, para o mercado imobiliário, são totalmente voltadas para isso. Quem nunca usou um contrato de aluguel de papelaria? Aqueles que já vêm prontos ali, você só coloca a qualificação das partes e depois assina. Tá, e quem garante que aquelas cláusulas ali são boas para qualquer uma das partes? Quem garante que aquilo ali é o mais seguro ou que está dentro da lei atual que corresponde à jurisprudência atual e tal? Então, por mais que essas ferramentas estejam na crista da onda, sempre vai ser importante passar pelo crivo de um advogado. Um grande negócio aí, e isso eu já tenho falado desde que começou esse hype da inteligência artificial, o meu temor não é pelo advogado que está estabelecido, o meu temor é pelo estagiário, é pelo jovem advogado e tal. Esse é o meu maior temor. Por isso que essa turma precisa aprender a mexer com essas ferramentas e aproveitá-las da melhor maneira possível. Vou te dar um exemplo. Eu, ano passado, era para ter contratado um estagiário, não contratei porque eu contratei o Richard de EPT, não precisei mais dele. Então, não demiti ninguém, eu só não contratei quem eu poderia ter contratado. Então, mas, se eu fosse hoje contratar alguém novo de profissão, eu faria a questão de contratar alguém que sabe lidar com essas ferramentas, porque, querendo ou não, lidar com essas ferramentas também toma tempo. Aprender a mexer com elas, aprender a entendê-las também toma tempo. Então, essa alfabetização digital mais avançada também toma tempo. Então, acho que um conselho agora, falando de mercado para a minha turma, para o pessoal que está chegando, é aprendam a ter fluência digital, porque talvez a salvação da profissão de vocês em início de carreira vai ser pilotar esse tipo de plataforma, esse tipo de serviço, conseguir andar através disso. Porque, para o advogado, o advogado velho de guerra, o maior bem que ele tem, o maior atributo que ele tem são os clientes. Isso para qualquer empresário, óbvio, mas para o advogado principalmente. E o jovem advogado, ele não vai vir com uma carteira de clientes, ele vai precisar trabalhar para alguém que tem esses clientes. Então, a melhor maneira de ele conseguir navegar nesse mundo hoje é essa. Velocidade de entrada, e é impossível que a gente conheça todas as soluções. são milhares. Só do advogado são 600... É, catalogadas tem cerca de 500, mas deve ter mais de mil ainda. 500. Não é necessário que... Agora é para deixar você um pouco mais tranquilo quem está aí do outro lado. É verdade. Não precisa conhecer todas, mas se você, por exemplo, é um advogado de família que cuida de separação, cara, procura no Google, como ele falou, sistema, tecnologia para separação. Enfim, tenta, pelo menos, dentro do que você está atuando, conhecer as soluções que estão ali, porque se ainda não tem no seu escritório ou no escritório que você vai entrar, está chegando. Uma hora chega, né? É bom conhecer o que está acontecendo, pelo menos, para a hora que chegar não ser surpresa. Mínimo, né? Sim. E empresas como a CRM7, a gente tem o foco de fazer uma análise de sistemas. O que é uma análise de sistema? É entender o que você tem de problema ou o que você executa. a partir disso, a gente sabe dizer se tem alguma forma de automatizar. A gente conhece, a gente tem vários sistemas integrados e, a partir disso, a gente consegue entender. Por exemplo, marketing dá para automatizar? LGPD, como que faz isso? Então, a gente conhece a assinatura do contrato. Então, tudo isso a gente consegue ler e dizer, sugerir. A partir disso, a gente treina, cria o processo. Esse é um papel que a gente tem. A gente está partindo para finalizar. Antes, eu vou te dar a palavra, mas eu queria dizer o Marlon, eu participo também, mas o Marlon, na figura de presidente de tecnologia e inovação da OAB, participa do núcleo dos workshops de formação do ecossistema de tecnologia de balneário. Eu participo também como empresário e como diretor da AMP, como diretor de tecnologia e inovação também, e juntos a gente está fazendo um trabalho de construir o ecossistema. É o primeiro do mundo na metodologia que a gente está desenvolvendo ali, junto com a Sebrae e com a Impact Hub. Eu acho que é esse o nome. E eu vou dizer que, cara, esse cara é incrível, ele vem apresentando propostas ali que são inovadoras dentro do formato de direito, e por isso que ele está aqui, pela visão inovadora que ele traz, e também como pessoa, muito obrigado mesmo, cara, por poder fazer parte, a gente está próximo, e eu queria deixar você tem alguns minutos para deixar o seu recado aí. Não, acho que os recados a gente foi dando ao redor, eu agradeço pelas palavras e sabe que a Recíproca é verdadeira, eu também estou aprendendo muito contigo ali, isso que está sendo feito, até bom deixar claro, não é a primeira vez, não é a primeira vez que o município contratou o SEBRAE para tentar implementar um ecossistema de inovação, e não é a primeira iniciativa que existe aqui na região também, a gente tem os nossos pioneiros aí, eu não vou nem citar nomes, porque, senão, vai ficar inchado, e eu vou esquecer a maioria, então, é melhor deixar quieto, mas tem várias iniciativas que foram sendo criadas ao longo desses anos, algumas que permanecem de pé, outras que deram a sua contribuição, acho que a gente deveria ter evoluído mais nesse período, espero que a gente consiga recuperar esse tempo perdido, o bom desse grupo é que a gente não precisa só dar ideias geniais, a gente pode dar ideias idiotas também, então, a minha, por exemplo, a última contribuição que eu dei foi se não der resultado não ganha chope, porque eu brincava, eu não bebo, mas, enfim, eu brincava que teve várias iniciativas dessas que era só o pessoal tomar chope, que também não adianta nada, a gente está aqui para, o nosso objetivo, eu acho que de todos nós é criar oportunidades de negócios e de emprego qualificados, então, que as nossas empresas aqui tenham capital para investir em outras empresas daqui e para contratar pessoas qualificadas daqui e que as pessoas daqui elas possam ser qualificadas para isso, então, parece simples falando assim duas, três frases, mas é uma construção aí que são décadas, de novo, a gente não está inventando roda nenhuma, a gente está pegando o trabalho que já foi começado por outros, algumas coisas, até por falta de comunicação, a gente acaba tendo que refazer porque não sabia que tinha, mas, eu espero que continue, porque eu tenho muito temor pelo futuro de Balneário Camboriú se não houver medidas inteligentes, eu tenho muito temor pelo futuro de Balneário no que diz respeito a saneamento básico, eu tenho muito temor de Balneário no que diz respeito a reciclagem, a gente tem, sei lá, 10, 15 anos de aterro sanitário aí e se continuar desse jeito, deu 10 anos, deu 15 anos, a gente não tem mais aqui, tem que levar para outra cidade, a gente já faz isso, aliás, parece que a gente já manda lixo para outras cidades e tal e tem coisas assim que daria para se resolver de outra forma. Mesma coisa com relação ao tratamento, saneamento de água e tal, esgoto, balneabilidade, a gente depende de turismo, então a gente precisa ter uma balneabilidade, a gente precisa, e tudo isso, eu tenho certeza que a tecnologia pode ajudar, internet das coisas, existem alguns meios e ferramentas de soluções que eu tenho certeza que já existem mundo afora e outras que podem muito bem ser desenvolvidas aqui, usando o balneário como se fosse uma plataforma piloto, como, por exemplo, o pessoal de Palhoça faz usando a Pedra Branca, que é uma microbalneária camburilha, de 17 mil habitantes ali, toda planejada, e que eles conseguem testar sistemas de monitoramento, segurança, de smart cities e tal, esse tipo de coisa, eles conseguem fazer ali pequeno para depois vender para o grande, a gente precisa fazer isso aqui, já tem iniciativas, eu sei que tem, eu sei que tem players trabalhando com isso, ontem até conheci um de Itajaí que implantou o sistema de monitoramento aqui em Balneário, mas ainda essas informações ainda são muito esparsas, então não tem um grupo que tenha acesso a todas essas informações, a todas essas empresas, a todos esses atores, e a gente precisa juntar esse pessoal, eu espero que a gente consiga realmente se juntar para todo mundo saber o que já existe à disposição e crescer a partir dali. Legal. Pessoal, chegamos ao final, Marlon, muito obrigado, cara, valeu, grande cara. Prazer. 7 Talks é toda semana, às terças-feiras, 19 horas, se você ainda não curtiu, não segue o nosso canal aqui no YouTube, é uma oportunidade, tem muito conteúdo legal, a gente tem muito conteúdo legal também no nosso blog, crm7.com.br e no Instagram tem vários reels com várias dicas curtas, esse podcast vai virar depois vários conteúdos curtos, legal, e é legal porque você vai receber pílulas. Quer deixar sua rede social, cara? É arroba marlon.kauffman, kauffman é com a letra K, um F só e dois N de navio, então marlon.kauffman. Esse é meu Instagram, o meu LinkedIn é acho que é barra K, mauffman, marlon, alguma coisa assim, mas se você colocar marlon.kauffman, só tem dois, tem eu e tem um rapaz acho que no Rio de Janeiro que, enfim, parece até que ele é advogado também, curiosamente falando, mas vai dar pra ver que não sou eu, então é fácil de achar. Pessoal, muito obrigado, valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL